Saudade é o domínio, desde o dia da criança Saudade de gente, a gente, ação da criança Saudade é a imprensa Saudade, só saudade, quando se perde a esperança Não vi o que aí vem, vem mais se comem Não vi o que aí vem, vem mais se comem A CIDADE NO BRASIL 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 Graças a Deus do céu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL